Em Caçapava, onde a comemoração é uma das principais da nossa região, a montagem começa daqui a pouquinho. Mais de 10 mil fiéis são aguardados na festa de Caçapava, que este ano volta com tudo, depois de dois anos parada por causa da pandemia. Nas mãos da Dona Maria, o trabalho de mais de 10 dias. Esse foi o tempo de preparação dos materiais usados para compor o tapete da festa de Corpus Christi em Caçapava. É um sentimento alegre, é um sentimento de alegria, porque nós vimos assim, como eu, como todos, nós ficamos dois anos presos dentro de casa, por causa de tudo aquilo que a gente ouviu e a gente vê. Então a gente ficou dois anos presos e agora a gente se soltou, se soltou com amor. Ela faz parte de um grupo de mais de 1.200 pessoas de seis paróquias diferentes de Caçapava, que ficam responsáveis pela montagem dos tapetes. Dentre eles, o Adilson, que depois de dois anos sem a realização da festa, está animado com essa retomada. Além de ficar responsável pela organização da estrutura, ele também ajudou na preparação de toda essa areia colorida, que é usada para compor os tapetes. A gente sempre aqui na comunidade trabalhou em conjunto para fazer essa linda manifestação do amor que a gente tem por Deus, que é o próprio Cristo andando na cidade para abençoar o povo. Então os tapetes são decorados com todo amor e carinho por toda a comunidade. As ruas, por enquanto, estão assim. Mas daqui a pouquinho, a partir das nove horas da noite, a Dona Maria, o seu Adilson e vários outros voluntários começam a montagem dos tapetes que compõem a decoração de Corpus Christi aqui em Caçapava. São um pouco mais de três quilômetros de trajeto e expectativa de participação de mais de dez mil fiéis durante o feriado de amanhã. Todo recomeço é sempre muito difícil. De fato, dois anos ficamos sem a tradição de enfeitar as ruas, da procissão devido à pandemia, mas esse ano o entusiasmo é redobrado. Os voluntários viram à noite montando a estrutura da festa de Corpus Christi. O trabalho termina geralmente às quatro da manhã. Apesar do cansaço e do trabalho duro, o sentimento é um só. É de fé e de esperança. Depois de dois anos parados, novamente Deus nos dá essa oportunidade de retomarmos toda essa tradição tão viva de fé e de amor na Eucaristia aqui em Caçapava.